Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play, mais um vídeo de Krozmaga, dessa vez comentando partidas, porque neste final de semana eu resolvi jogar mais uma vez com aquele nosso lindo deck que estávamos usando durante o modo draft, e parece que as coisas estão realmente interessantes para este deck, vou mostrar para vocês como que eu fiz para vencer mais 3 combates e continuar o modo draft invicto. Interessantemente invicto, cada um dos combates tiveram coisas interessantes, e eu vou tentar dar uma resumida e focar nas partes mais interessantes de cada um destes combates, beleza? Então vamos lá! Primeira batalha, meu deck Krah contra uma deusa elipsa, será? Minha mão começou meio bacana, né, infelizmente veio a Storm Arrow ali que não era bem útil no início, o bom é que a minha personagem já começava e eu tinha uma carta de 1 AP, então foi um bom início. Meu adversário adiciona um gatinho que ataca à distância, mas eu consegui resolver com minha flecha, que além de matar o inimigo, me deu uma carta de presente. Adversário vence minha pequena criatura com Pain Flask, coloca um coelho no campo, mas meu adversário é maligno e domina a cabeça do coelho para que ele ataque o meu próprio ovo, o pior que era um ovo verdadeiro. Só que isso me trouxe uma vantagem, nesse momento eu tinha uma criatura boa no campo e já podia colocar outra criatura do tipo Ranged, e isso traria uma vantagem, por quê? Porque a preocupação do meu adversário é o coelho que está no meio, só que se ele deixar a criatura Ranged, só que se ele deixar a criatura Ranged uma rodada no campo, ela também vai ter a vantagem de acertar o adversário na outra rodada. Então foi um bom negócio para mim, no final das contas, esse foco do meu adversário é utilizar carta mágica. Meu adversário com simplicidade coloca um daqueles peixes que destroem prismas no campo, mesmo assim foi um ato meio condenado, porque ele iria morrer e não ia utilizar a função de ataque à distância. Só que o Lukaku é muito malvado, não queria ver o seu coelho sendo ferido e atacou diretamente, matou o peixe e adicionou também um pequeno piru maluco ali embaixo no canto inferior esquerdo. O adversário traz um mini lobisomem maldito, que tem a terrível mania de se transformar em criaturas mais fortes quando mata uma criatura mais fraca. Para evitar dor de cabeça, ataco diretamente o lobisomem e coloco mais uma arqueira no campo, para poder manter o adversário sob pressão. O combate lá em cima se resolve e eu continuo focado no meio com uma arqueira e a arqueira da direita começa a acertar o dofus. O inimigo está sob pressão. O adversário coloca um xará bem poderoso que tem 3 de HP apenas, o que foi a minha sorte, porque eu coloquei um cara que aumenta o ataque de todo mundo e minha arqueira conseguiu matar a carta poderosa dele sem encostar nela, sem dar a chance dela vir atacar. O inimigo traz um daqueles robôs que causam dano, mas aí a intenção dele eu acho que era mais desviar o peruzão. Enquanto isso eu coloco o Midging Chopper no campo para manter a pressão e essa carta quando morre me traz uma carta de bônus, de brinde, o que é também bem interessante. Não me restava mais nada para fazer a não ser ver as arqueiras atacando ovos e ver o peru morrendo para o robô que causa dano no do ovo que está lá de baixo. O primeiro ovo destruído era um ovo falso e o segundo ovo que vai levar um dano cabuloso aí, esse sim era verdadeiro, mas vai demorar um pouco ainda para a gente descobrir isso. Digo, vocês já descobriram, ué? Eu acabei de falar, o adversário coloca outra carta poderosa no campo, dessa vez é o cara que rouba o monstro. Ele roubou a arqueira, eu não entendi por que ele fez isso, eu acho que é por causa do fanservice, já que era a arqueira bups. E aqui ele utiliza também a carta de diminuir o ataque de todo mundo. O ataque de algumas criaturas está em dois por causa do meu monstro que está dando um bônus de ataque. Mas todo mundo está com o ataque de um aí no caso. Almejando a maior defesa dos meus amiguinhos e por falta de cartas para colocar no campo, eu coloco este Green, que é o cara que adicionou um de defesa para todo mundo no campo. Ele também vai ser uma boa ameaça para o outro ovo ali da direita. Quebro aqui um ovo verdadeiro com a arqueira. Ali era um ovo verdadeiro, como eu tinha dito para vocês. E o inimigo coloca uma carta de fadinha que rouba o ataque do meu Green, que eu acabei de colocar. Ladrona! Peruzão louco no campo também. Peruzão esse, que foi bem intencionado, porque ele vai permitir com que ele pegue uma carta extra quando eu colocar o monstro no campo. Mas aí eu pensei e falei, só de zoeira, eu não vou deixar você pegar essa carta. Essa carta será minha. Então eu gastei ali o Storm Arrow. Causei dano em todo mundo, empurrei quem tinha para empurrar. E a grande intenção de usar Storm Arrow, primeiro, era aumentar o ataque do meu tubarão. Segundo, diminuir o HP do monstro ali da esquerda, que ia encontrar o meu anão. E terceiro, é só isso mesmo. Depois eu desço uma flecha diretamente na fadinha que estava com o ataque gigante. E pego a carta que ele tinha intenção de pegar, mas não pegou porque eu fiquei nas cartas mágicas. O monstro diabólico, tubarão muito poderoso de 7 de ataque e 7 de HP, estava chegando no ovo dele. E eis que ele desce o seu trunfo magnífico. Oxe! Tira o ovo do meio do caminho e vai para um canto onde não tinha monstros. Espertinho, espertinho. Ele vai lá e finalmente destrói o Dofus verdadeiro, que ele começou a corroer com a carta de dominação. Então, chega a minha vez e eu já venho para o ataque com tudo. Coloco um Royal Moor e, bom, o peru tem que ir para algum lado. E o lado que o peru vai é o lado do Green. Eu queria que fosse para o lado do Moor, mas não foi, né? Para manter a pressão e a brincadeira divertida, o meu anão, que já estava próximo de acertar o ovo, vai poder passar adiante, porque ele vai, com o mesmo de 1 de ataque, matar o adversário ali na ponta. Então, o dinossauro atropela gatinho. Dinossauro não, tubarão. Anão atropela fadinho e chega próximo de um ovo. Green mata peru e chega perto de outro ovo. E eu tenho ali a outra ameaça, que é o Bumba Meu Boi. O adversário traz um trauzão para o mapa, o que faz ele defender um ovo e permite afastar outra criatura. Para finalizar, ainda ataca o anãozinho lá da esquerda. Ele deu uma equilibrada boa com essa jogada, né? Coloco arqueiros e pintinho no campo, para manter o ataque em uma pressão interminável. Ele elimina um dos arqueiros e causa dano em todo mundo lá no meu campo, com essa carta, que também iria atrapalhar. Não iria permitir que eu alcançasse o ovo dele nessa rodada. Porém, eu dei a sorte, com a ajuda do Pet Drailer, puxar uma carta mágica de dano direto do cemitério. O que seria o suficiente para permitir que o monstro de planta morresse ali e o Bumba Meu Boi pudesse ir feliz até o ovo do adversário. Aí acaba a brincadeira, ele ainda invoca uns coelhos, mas no final das contas, aquele ovo ali de cima era o ovo verdadeiro. Encerramos o combate com o Bumba Meu Boi. Primeiro combate este, vamos para o segundo. Dessa vez, enfrentando o Xelorzão. Comecei com uma mão relativamente boa também, e não esperei para utilizar o efeito da minha arqueira, porque vai saber, né, às vezes está com a mão ruim. Resolvi colocar logo minha arqueira no campo. Já gastei os APs extras e coloquei outra arqueira no campo para confrontar a criatura que ele colocou lá do outro lado. Xelor, como é um menino muito malvadinho, usa um dano direto para acabar com a arqueira que adicionei no lado direito do mapa. Esse dano direto não mata ela, mas faz com que ela fique bem ferida, ferida o suficiente para morrer. Não nessa rodada, mas em outra rodada. Nesse ponto eu não pensei muito, coloquei o Red Pooey no campo e aumentei o ataque da arqueira que já ia acertar o ovo lá em cima. É melhor tirar dois de dano de um Egg do que um de ovo de um Egg. Opa, eu acho que eu me enganei. Ou melhor, me enrolei, né? Enfim, vocês entenderam. E vamos seguindo. Fadinha Verde Sapeca entra no campo para silenciar a arqueira do campo direito. E na ponta esquerda aparece um Adamai ferradão de poder. Um de ataque, mas sete de HP. Suficiente para matar minha criatura e para que ele se transforme em alguma coisa que possa vir ameaçar o jogo mais para frente. Para garantir pressão, coloco o meu anãozinho atrás da arqueira para continuar o ataque na área direita do mapa. A arqueira ataca o Adamai. O Adamai se transforma no cara das cadeiras de rodas que aumenta o ataque de todo mundo do campo dele. E agora eu tenho um problema. Embora o meu PeeWee seja uma boa ameaça ali na parte central. Para se defender do PeeWee, o adversário desce a carta da aranha. Carta da aranha que tem o efeito de devolver uma carta para a mão do adversário. Ele devolveu o Midging Chopper. Tem que ser uma carta fraca, não é qualquer carta. Como eu tinha ali a Destructive Arrow sobrando, é hora do PeeWee acertar um lindo ovo. A aranha não foi suficiente. E eu não precisava me preocupar com defesa, com o cara das cadeiras de rodas, porque o ovo era falso. Embora eu poderia ainda utilizar ele. Sem muita conversa, uma flecha cai no céu e queima a cabeça. Destrói a cabeça do PeeWee. Mas o dano já tinha sido causado e ele coloca um Papatudo no campo. Apenas para me ameaçar também. Falando em Papatudo, Papaputo, Papá essas coisas todas aí. Eu coloco Papatudo também para poder defender o meu campo. Ele ficou com apenas um de HP e eu poderia resolver este cara com uma flecha mágica. No campo cai o cara das confusões. Mas nosso adversário traz o vigilante que faz a inversão de cartas. Um rouba a carta do outro. Vai de um lado, vai para o outro. O que aconteceu na primeira rodada foi o quê? Veio um PeeWee vermelho para minha mão. E na hora de ele pegar a minha carta aleatória, ele pegou o mesmo PeeWee vermelho. Então não fez muita diferença o efeito dessa criatura no começo. Como o cara das cadeiras de rodas estava chegando muito perto, eu utilizei a Miranda para dominar a criatura. Eu coloquei também um pequeno piruzinho para infernizar o campo. Eu expliquei o efeito da Miranda para vocês no vídeo anterior. Se vocês não lembram, vale a pena dar uma olhadinha lá. O efeito dela, inclusive, tem uma expansão que eu não sabia. E a gente vai descobrir durante esta batalha. Porque ele coloca aqui a menina verde que silencia a Miranda. Só que não adianta silenciar a Miranda uma vez que ela já dominou uma criatura. Ou seja, silenciou a Miranda, mas o cara das cadeiras de rodas ainda é meu. O que deixou meu adversário meio bravo. E o que realmente eu não sei se é um bug ou se é algo proposital. Porque o efeito da Miranda é aplicado quando ela entra no campo. E só é desativado quando ela morre. Então, sinceramente, eu não sei se era para ser assim ou se isso é um bug. Eu acho que era para ser assim. Porque eu acho que um bug desses seria fácil de resolver e com certeza já foi reclamado em algum outro instante. Infelizmente, meu adversário acaba conseguindo a minha carta de flecha de ataque direto. Por causa do efeito do vigilante dele. Mas eu estou pegando várias curses dele. O que é terrível para ele, já que ele tem vários ovos feridos. Querendo parar com essa graça de troca de ataque. Eu utilizo uma carta que modifica a direção do meu piruzinho. Para poder matar logo esse vigilante safadinho. E para me defender do robôzão lá de cima. Eu coloco o Bwork. Que vai atacar e ainda vai mudar de lado ao vencer o robô lá em cima. Como não podia deixar de ser. Minha própria flecha foi utilizada contra mim. Para matar a Miranda e fazer com que o cara das cadeiras de rodas voltasse mais uma vez. A atacar e ameaçar o meu dupus falso. Ele desce o Katar. Que tem um ataque ali. Fish Strike. Bem perigosinho. Tem que tomar cuidado com aquele menininho. Patch Dreller traz uma carta do zemitério. A carta que aparece é a Subversion. Volta o anão para o campo. E coloco também uma arqueira no campo. Para tentar segurar o Katar que está lá em cima. Menino malvado. Menino malvado. Eu tinha esquecido que o Katar tinha uma função bem malvada. De puxar o adversário no começo da rodada. Então minha arqueira que eu coloquei para segurar ele. Acabou sendo em vão. A coitada da arqueira então é dizimada. Aquele malandro era uma ameaça. Ele mereceu a flecha na cabeça. Katar rodou. E eu comecei a gastar então prismas. Para ver quais eram os ovos que eu tinha acertado. Começando com o ovo do meio. E sim. Era um ovo verdadeiro. Eu estava com falta de cartas. A situação não estava muito boa. Ele também não estava com uma quantidade boa de cartas na mão. Ele aumenta o ataque do rapaz na cadeira de rodas. Que destrói. Um ovo falso. Então foi de boa. Meu pequeno anão morre para o anão do ataque à distância. Meu campo está aí. Totalmente desfavorável. Então. Estratégia um pouco mais conservadora. Mato o cara que está muito perto de um ovo verdadeiro. E gasto mais duas curses no ovo lá de cima. Ficando apenas com um de HP. Será que é verdadeiro aquele ovo? Ou será que é falso? Sem pensar muito. Coloco ali o lindo lobisomem para pegar o prisma que eu queria. E para poder atacar e destruir o piuí que estava chegando muito perto. E lógico. Para acabar de uma vez com essa aflição. Peguei a curse e joguei no ovo lá em cima. Será que era verdadeiro? Será que era falso? Vai lá curse e acaba com essa partida. Era falso. O adversário começa a usar curse. E o pior de tudo. Num ovo verdadeiro. A sorte é que o meu pequeno lobisomem se tornou um grande lobisomem. Para me defender daquele papatudo que estava chegando. Coloquei ali a princesa Harry. E nada mais seria prudente fazer. A não ser esperar a próxima rodada. O adversário continua apelando nas curses. Ele quer. Porque quer. Destruir o meu ovo. E astutamente adiciona um guerreiro que pode matar o meu lobisomem. Já que tem fish strike e 4 de ataque. Porém tinha cartas que causam dano direto. E eu acabei utilizando a storm arrow. Com isso o campo fica limpo. Para que eu possa acertar mais um ovo com o meu lobisomem. Eu só precisava de mais um passo. Apenas mais um passo. Porém eu tinha duas cartas que poderiam me ajudar bastante. Nessa função de acertar o ovo. A larva verde que desvia uma criatura fraca no campo. Com pouco ataque. E o ovo. Que causa 3 de dano no adversário. Só que ali desce um monstro. Extremamente forte no campo. Que tem fish strike. É um terror. Um pesadelo. Parecia que o combate estava dominado. Mas ainda não estava. Infelizmente. O pequeno porquinho ali poderia ser uma ameaça. Então coloquei o spear shark no campo. Ataquei diretamente com o ovo. Só para quem sabe. Não consiga causar um dano nesse demônio. E lá se foi meu lobisomem poderoso. O adversário passa a rodada apenas gastando uma cursi. O que deixa tudo ainda muito mais tenso. Porque apenas mais um dano destruiria um ovo. E ele está vindo com um cara muito forte para o lugar que tem um ovo verdadeiro também. Então a situação está bem, bem complicada. Apenas adicionei um guerreirinho ali que aumenta o ataque e faz pressão para acertar outro dofus. Tubarão. Vai tubarão. Nós acreditamos em você. Afinal de contas era quase aí minha única esperança de vencer a batalha. O adversário é astuto. E adiciona aí um arqueiro para proteger. De vez eu mudar a direção do arqueiro, eu mudei a direção do tubarão. Então o tubarão agora está ameaçando um outro dofus. Dofus esse que já tinha sido ferido. Mas ainda tinha bastante HP. O arqueiro então passaria direto para um ovo falso. Ele é esperto. Ele é sagaz. E altera a posição do arqueiro para atacar já nesta rodada o meu tubarão. Ou seja, neste cenário o tubarão iria sumir. Iria sucumbir. Mas acontece um fenômeno muito interessante. O rapaz arqueiro ali só está com 4 de ataque porque a carta infinite dele de 3 estrelas que está ali perto do meu dofus está dando bônus de 2 de ataque e 1 de movimento. Só que, quando a criatura destrói o meu ovo, que, convenhamos, deixa tudo mais preocupante. O arqueiro dele perde 2 de ataque. Então o tubarão ainda consegue sobreviver. Por pouco. Mas consegue. E então eu tinha a chance de tentar acertar o ovo com o tubarão ainda. desviando o arqueiro de posição e abrindo caminho para o tubarão. E aí? É verdadeiro ou falso? Eu não sei. Para garantir, Big Whisper Cracker no meio do caminho. Para poder atacar o outro ovo lá em cima. E aí, tubarão? Era verdadeiro. Um combate complicadíssimo. Fiquei por 1. Quase morri. A sorte é que ele não tinha Curz. Se ele não tivesse trocado as Curz comigo, eu teria perdido. Ainda bem que aconteceu a troca. Aí eu consegui realizar 2 missões. Uma que era 5 vitórias seguidas. E outra que era matar 50 minions. Consegui um ovo. Consegui um pacote dourado. E um prateado. Eu já abri esses pacotes e vieram muitas cartas repetidas. Incluindo 2 infinites repetidas. E aí a gente vai para o último duelo que me levará para a terceira fase do modo draft. Kra vs Sadda. Saddas que estão extremamente perigosos. Agora com essa nova atualização. Comecei com uma mão legalzinha também. Um piruzinho para causar muita confusão. E minha personagem sendo a First. É um perfeito adversário para o inimigo. O inimigo passa a rodada sem jogar. Ah não. Aí eu não perdoo. Desci o Trunkid no campo. Mais um monstro para fazer pressão. Na esperança de tentar me acertar. Desce aí uma Greenpeace no campo. Mas o Peru muda de direção. Não vai para a direção da Greenpeace. Como vocês podem ver aí. Essa Greenpeace é uma menina malvada. E para que ela não faça malvadezas. Coloquei um Rabbits no campo. Um coelhinho para segurar ela. E não deixar com que ela chegue muito perto. E agora o adversário já está com um problemão. Tem um piruzinho chegando perto dos ovos dele. Aí ele toma uma atitude não tão esperta. Troca de lugar entre as criaturas. Utilizando uma carta Infilite. Só que o Peru dele muda de direção. Eu poderia simplesmente colocar o monstro. Mas aí, no caso, eu acabei decidindo em atacar o Peru dele. Para conseguir uma carta extra, principalmente. Esse cara é meu Peru. Ele pegou meu Peru e ficou com ele. Mano, essa história está muito esquisita, né? Mas o importante é que eu vou acertar o ovo dele. Nesta rodada. Com a própria criatura que ele fez alteração. Ele não está feliz. Ele está nervoso. Adversário usa Aggressive Bumble. Mata a blocaria do bichinho que estava lá em cima no ovo. E não pode fazer muita coisa, né? Só causou um de dano. Coelho e Greenpeace se neutralizam. E coloco o Golden Egg Pee-Wee por falta de opção no campo. Uma suposta falta de opção, né? Na verdade, eu estou com muitas cartas mágicas na mão. Então, eu tenho poucas coisas a se fazer. Mais uma vez, Aggressive Bumble. Mata ali o coitado do Trunkid. E uma ameaçadora semente é posta em campo. Para aproveitar o efeito do meu Pee-Wee dourado. Coloco uma arqueira no campo. Mesmo que fora de time. Utilizo uma Curse. E bola para frente. Mais uma vez, Aggressive Brumbler. A terceira seguida que esta peste utiliza. E olha só a mão do adversário. Essa mão... Dá medo, né? O negócio está cheio. E ele vai colocando sementes no campo. Já que eu estou em vantagem, por que não dar uma ruchada? E deixar o adversário ainda mais sem opções. Pumba Bumbleboi no campo. Que vai fazer uma boa pressão. E o conjunto com a arqueira que vai estar próxima dos robos também na próxima rodada. Um Papatudo muito bravo. Desce para tentar matar a minha personagem. Ele utiliza Fertilizer. Que permite trazer uma criatura. Custando 3 APs a menos. Graças a sementes que ele tem no campo. Mas ele acaba não usando o efeito. Troco minha arqueira de posição para acertar o Dolphus e causar 2 de dano. Senão ela ia acabar morrendo na própria semente. Utilizo uma flecha para matar um pequeno inseto que ele colocou no campo e conseguir mais uma carta. Afinal de contas eu estava com muita carta mágica e eu estava precisando de novas opções. A arqueira acerta o ovo. Pumba Bumbleboi segue feliz. Adiante. Tubarão do Apocalipse entra no campo. Fora isso mais uma semente entra no campo e o Bumbleboi continua livre para atacar. Como aquele ovo já estava meio ferido e apareceu a maravilhosa Destructive Arrow no campo. Tubarão rodou. Tubarão viajou para outro mundo. E eu aproveitei também para defender o meu Dolphus. Coloquei um arqueiro no meio do campo aí. Ou melhor, da ponta esquerda do campo. Em duas rodadas ele ia conseguir matar o Papatudo. Arqueiro ataca. Bumbleboi ataca. E lá na parte central da reserva de Dolphus do adversário temos uma coisa curiosa. Um Dolphus com um de HP. Outro Dolphus com dois. E outro Dolphus com três. Uma escadinha emocionante. Adversário infesado adiciona criaturas para fazer pressão e para defender o ovo. Que estava para ser destruído. Aquele Papatudo era uma grande ameaça. Então ele deveria morrer. Explosível Arrow na cabeça dele. E somando com o ataque do arqueiro. O Papatudo seria assassinado. Na ponta direita, o pequeno lobisomem que iria matar o adversário e iria se transformar em um outro lobisomem. Enquanto isso, o Bumbleboi destrói um Bakedovus. E a arqueira tenta atacar, mas não consegue vencer o adversário anão. O Papatudo é vencido. E as coisas estão favoráveis para o nosso lado até este momento. Desce um pequeno lobisomem no campo. Desce ali também um anão de ataque. E ele aumenta a defesa do baixinho dele, que não modifica muita coisa. Na verdade ele não aumentou, né? O baixinho que passou por cima da semente, que já estava posicionado lá. Hora de fazer uma grande pressão, já que eu estava em vantagem em vários cenários diferentes. Coloquei ali o Big Whisper Cracker e gastei uma Curse para ver que o outro ovo era falso também. Bem, os dois ovos que eu investi logo de início. Eram ovos falsos. Que ziquinha maravilhosa. Pelo menos eu já sabia que os outros três eram verdadeiros. Pelo menos isso. O adversário usa duas Curse. Ainda bem, em um dofus falso. E ele coloca o Sargent Izugrai no campo também. Fica ali na ponta direita. Porém ele tem seis de HP. E o meu lobisomem tem seis de HP. Um passo extra no lobisomem faria com que ele chegasse até um dofus verdadeiro e o destruísse. Porém o Lucan faz uma estratégia inversa. Ele ataca diretamente o monstro lá de cima. Porque eu estava preocupado em acabar com a partida de uma vez. E como o Big Whisper Cracker já estava a caminho também de um ovo. Seria interessante não ter muita pressa para quebrar os ovos neste momento. Arqueiro ataca diretamente. Pois ele tinha sido silenciado pela criatura do adversário. Lobisomem mata Izugrai. E o Big Whisper Cracker destrói o pequeno lobisomem. A pressão é absoluta em cima do adversário. E ele já não tinha muito o que fazer. Desistiu. E a terceira partida do modo Draft. Assim chegando no terceiro estágio do mesmo modo. Então liberamos finalmente o terceiro modo. Onde eu já vou ganhar um baú mais bonitão. E ainda posso chegar na quarta fase. Então primeira fase e segunda fase vencidas de forma invicta. Esse deck está tão bonito, mas está tão bonito. Que eu estou até pensando em começar a investir no modo normal para fazer um deck parecido. As coisas estão funcionando muito bem aqui. E é isso galera. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas jogadas interessantes. Algumas estratégias ou pensamentos dentro do jogo. O nosso deck está funcionando bonitamente. E vamos ver como eu vou me sair na terceira rodada do modo Draft. Que eu irei fazer no próximo final de semana, provavelmente. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal para o Skateplay. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu!